Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Como vocês já devem ter percebido, eu já estou aqui no Brasil. Mas esse vídeo é só uma introdução, porque esse vídeo de hoje já foi gravado nos Estados Unidos, só que, xis, a minha introdução sumiu, gente. Então eu resolvi gravar ela aqui de novo, que nada mais é do que os meus favoritinhos da Ruby Rose dos últimos tempos. De todos esses lançamentos maravilhosos que ela teve aí nos últimos meses, digamos assim. É muita coisa, gente. A gente não sabe pra onde olhar, pra que investir de tanta coisa linda. Então eu resolvi fazer um apanhado aqui geral, fiz uma make rapidinho, que não foi essa, tá, gente? Vocês vão já conferir, não só aqui como nas redes sociais também. Então se vocês não me seguem nas redes sociais, corre lá pra me seguir, que eu vou fazer a minha make aqui com os meus favoritos. E depois no final eu vou dizer pra vocês o porquê que eu escolhi todos esses produtinhos favoritinhos aqui. Então bora acompanhar comigo. Vamos lá então, gente. Eu separei duas paletinhas aqui que eu vou usar. Fiquei aqui nas mais neutrinhas, entre aspas, tá? Porque eu já fiz uma usando a Desert, né? Então hoje eu separei aqui a Sunset e a Burgundy pra fazer aqui a make. E eu vou começar aqui... Deixa eu ver com qual. Eu vou começar com a Burgundy, tá? Que ela tem esse marronzinho aqui um pouco mais quente, que é aquele que eu gosto de usar no côncavo. Então é ele que eu vou pegar aqui pra fazer a minha transição. Lembrando, gente, que essas paletinhas aqui são todas minhas queridinhas, mas eu não posso usar todas no vídeo. Então eu já usei uma, agora eu tô usando mais duas aqui em vídeo, tá? Porque nos bastidores a gente já usou mais. E aí conforme o tempo for passando a gente vai usando as outras. E essa daqui eu vou usar aqui na minha transição. Vou subir com ela até onde der, gente. Agora que eu já tenho aqui a minha corzinha de transição, gente, que eu subi aqui o máximo, que eu pude deixar ali lá pertinho da sobrancelha mesmo, eu vou continuar aqui na Burgundy, tá? E aí eu vou usar a corzinha dela que dá o nome mesmo dela, que é esse vermelhinho meio abarronzado, bem escuro. E com essa cor aqui eu vou fazer toda a marcação do meu côncavo, ó. Vou marcar bem, deixar ele bem escuro. Ó, marquei bem meu côncavo com aquela cor avermelhada. Agora sim eu vou pra Sunset, ó, que é a paletinha que tem essa corzinha aqui mais alaranjadinha, esse marrom assim mais clarinho. E com esse marrom eu volto aqui a fazer uma transição desse vermelho com tudo ali, até quase na sobrancelha, gente. Só tô deixando o filete da sobrancelha ali, ó. Que é pra ficar bem marcadão mesmo. Porque eu quero que esse vermelho aqui apareça, por isso que eu subi bastante. Agora eu vou aqui pro meu cut, gente. Elas têm aqui o primerzinho, as duas paletinhas, mas como eu usei uma cor muito escura por baixo e o primer é transparente, então eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby, tá? Que é a Soft Touch Concealer. Essa daqui é a Light e vou pegar essa cor aqui mais clarinha, que não vai ficar tão clarinha assim, ó. Porque eu tenho um vermelho aqui por baixo, então ela vai ficar mais rosadinha, né? Então eu vou usar ela pra fazer o cut e não o primer, tá? Então eu vou fazer um cut aqui fechado e eu vou subir com esse cut um pouco mais do que eu tô acostumada nas minhas maquiagens, tá? Porque eu quero fazer uma bem pá mesmo. Por isso que eu subi bastante com o burgundy lá em cima. Ó, eu vou preencher, porque se eu quiser que a cor da pálpebra apareça, então tem que ser com corretivo mesmo. Dá uma batidinha aqui pra tirar o excesso, pra não ficar enrugada a pálpebra depois. Ai, gente, eu ia usar alguma dessas corzinhas aqui dessa paletinha pra preencher a pálpebra, tá? Mas eu desisti de usar a Sunset. Acho que a make que eu tô fazendo aqui tá combinando muito mais com a burgundy, então eu vou ficar mais na burgundy mesmo, tá? Eu vou pegar essa corzinha aqui, que é a mais clarinha, cintilante da paleta, ó. Essa daqui. E eu vou aplicar ela aqui na minha pálpebra toda, no lugar onde eu coloquei o corretivo, ó. E vou preencher aqui, dando batidinha, aos poucos, devagarzinho. Deixa a Sunset pra próxima. Essas sombrinhas são meio flocadas, sabe? O ideal é aplicar elas com os dedos, mas aqui, ó, na marcação, se eu não aplicar com o pincel, não vai ficar tão marcada, que é o que eu quero. Então, eu aplico primeiro com o pincel, depois eu dou a finalização aqui com os dedos. Na pálpebra. Esse aqui deixa a gente com o olhão. Bora fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, depois da sombrinha na pálpebra, eu vou pegar aqui o marronzinho mais escuro da paleta, que é esse aqui, ó, que ele já não é avermelhadinho, né? Tem esse aqui também, só que esse aqui já é mais avermelhadinho. E aí, eu vou fazer o meu cantinho aqui com ele, tá? Pra deixar um canto quase fechado, mas não tão fechado. Pra ligar aqui, digamos que com o delineador que eu vou aplicar já já. E aí, só pra finalizar, gente, esse branquinho aqui, o mais clarinho de todos, ó, abaixo da sobrancelha, naquele filetinho que sobrou aqui. Pincel bem pequenininho ainda, pra não invadir o de baixo, que eu subi lá. E agora, como essa make merece um delineadão, né, gente? Eu vou usar a caneta delineadora aqui, da Rubi, e vou fazer aquele delineado sem falar, porque eu não consigo delinear e falar ao mesmo tempo. Prontinho, gente, fiz aquele delineadão. Agora é a vez de colar aqui o cílio postiço, vou colar e já volto aqui pra gente finalizar. Os cílios aqui já aplicado. Enquanto seca aqui, vamos aqui pra parte de baixo dos olhos. Dessa vez eu vou emprepejar tudo. Vou pegar o meu lápis aqui da Rubi Rose, o Black, que é um dos mais poderosos que eu já vi aqui na minha vida. E vamos tacar ele preto nesse olho, gente. que hoje eu quero a make hair. Então diz que Silvio mandou arrancar o esquilo. Diz aí, tá? Isso! Ah, e depois de empretejar tudo, a gente vem com um pincelzinho menorzinho. Esse aqui que eu tô usando é o E21, da Rubi. Tá um dos meus mais queridinhos. E aí eu vou vir com esse vermelho aqui, ó, que é o mais escuro. Que vai ficar quase que marrom, né, gente? Que eu vou misturar com preto. E vou aqui, ó, fazer o acabamento do esfumadinho. Os olhos estão quase prontos aqui, gente. Agora vamos para a pele. Vou usar aqui a minha base Natural Look, que tem sido, gente, a minha base favorita do momento. Só que eu mudei a cor, tá? Eu tô usando a cor 5, porque eu tô um pouquinho mais bronzeadinha. Então a 4 tá um pouquinho mais clarinha pra mim, então agora eu tô usando a 5, até que eu desbote novamente, né? Então a cor 5 tá perfeita pra mim. O corretivo eu vou continuar nessa mesma paletinha aqui, só que ao invés de usar essa cor mais clarinha aqui, eu vou usar essa aqui, que é a mais beijinha, pelo fato de eu tá mais bronzeadinha, tá? E a gente espalha aqui. Mesmo assim parece que ele fica clarinho, mas esse corretivo é super adaptant, gente. A nossa tonalidade de pele. Vocês vão ver que no final vai dar certo. Daí como apliquei o contorno em creme, gente, já vou logo selar com pó. Vou usar esse aqui, o Selfie, tá? A PC03, pra selar aqui o corretivo. Eu amei esse pó também, gente. Achei ele com uma super cobertura. Ele não é um pó translúcido, tá, gente? E aí, então, eu vou pro contorno. Eu vou usar essa paletinha aqui, ó, que é também uma das pockets. Essa daqui é a Tick Play. Aí eu vou usar esse contornozinho aqui, ó. O bom desses contornos da Ruby é que eles esfumam muito fácil, ó. Eu malemar tenho que fazer força com o pincel, gente. Porque parece que o próprio produto, ele já faz o trabalho sozinho, sem precisar ficar com o pincel, não vai e vem aqui. Já fica certinho. Depois é só sentar o pó em tudo aqui, pra selar. Mesmo pó. E como blush, gente, eu vou usar esse aqui, ó, que é aquele mosaico. Essa aqui é a cor número 4. Eu vou pegar essa parte aqui, que é a que tem a parte mais rosadinha, ó, tá vendo? Pra deixar a bochechinha mais rosadinha. Aí é hora de aplicar a nossa bruminha, né, gente? Tudo isso que eu mostrei pra vocês são favoritinhos. As bruminhas, difícil dizer pra vocês qual que eu gostei mais, se eu gostei da matte ou da que tem o brilhinho, porque essa aqui que tem o brilhinho, gente, o brilhinho dela é muito discreto. Então, ele aparece muito pouco. Então, como eu não sou nada discreta, aí eu vou... Para que tem brilhinho. Aquela hora gostosa, que refresca tudo aqui, gente! Enquanto ela seca aqui e refresca, a gente vai aplicando a máscara. Vou usar essa daqui, a Trópico, da Ruby. Nossa, gente, essa máscara aqui é mar. Fazia um tempinho que eu não usava ela, eu confesso pra vocês. mas ela é sim uma das minhas favoritas. Mas essa aqui, inclusive, ó... Ela tá até no fim, gente. Porque ela é maravilhosa. Eu adoro ela. Agora que já tá tudo aplicadinho aqui, bonitinho, gente, é a vez do iluminador. O iluminador que eu escolhi usar foi esse aqui, ó. Que é aquele no formato de flor, que o meu já tá bem usadinho. Essa cor branquinha aqui é a número 1, que ela fica meio holográfica, sabe? E vamos pra aquele momento relax da make. Esse iluminador, gente, pode se jogar, porque ele vai combinar com qualquer tonalidade. E pra fechar com chave de ouro, como eu tô com uma make, tipo, bem, bem, bem... PÁ! A make vai aceitar, certamente, o Lip Tint. Esse que eu peguei aqui, acho que é um moranguinho, que ele tá sem a... sem o nomezinho dele. E prontinha aqui a nossa make finalizada. Gente, gente... Ai, meu Deus do céu, que eu amei! Eu tô simplesmente apaixonada por ela, gente. Eu amo todas as paletinhas, mas, assim, se você quiser uma mais neutrina, todas são lindas, gente. Eu podia, sim, ter usado a Sunset? Podia. Peguei ela pra usar, porque amo. Mas eu acho que, no caso dessa make aqui, combinou muito mais com essa aqui, a Burgundy, que deixa a make perfeita. Mas a Sunset é maravilhosa, a Desert é maravilhosa, são as três mais neutras, tá, gente? O restante é mais coloridinha, eu amo todas, mas quem prefere, mas quem é do time do neutro, essas três aqui são as Coringonas, os Lip Tint maravilhosos, maravilhosos... Perdão, gente, eu falei que era morango, mas essa aqui acho que é a cor cereja, tá? Que ela é um pouquinho mais fechada. Máscara não tenho nem o que dizer, né? Aliás, ela não é uma das minhas favoritas do momento, eu acho que ela é uma das minhas favoritas da vida. Acabei de resgatar ela aqui, vou usar muito. As brumas, tô apaixonada, porque eu me declarei a louca da bruma ultimamente, né? E a base, gente, sério mesmo, essa base aqui, na minha pele, ela tem sido, assim, uma coisa fora do normal. Ela é maravilhosa. Daqui da minha mão, ela já tá indo pra minha mala, pra eu poder levar ela pro Brasil, porque... Principalmente por causa da cor, que a cor tem ficado perfeita pra mim, pelo fato de eu estar mais bronzeada. E em mim, gente, ela fica linda, ela fica linda. Na minha pele, ela fica tipo base de gringa mesmo. É a Natural Look, tá? Gosto da Soft Matte também, mas o meu coração está com a Natural Look. Então, essa base aqui é aquela que eu vou carregar pra vida, porque amo demais, realmente. E todos os outros produtos, gente, produtos que eu amo, o delineador, o lápis, nossa, esse lápis aqui, eu amo tanto que eu tenho um aqui, tenho um reserva aqui, porque eu tenho medo de sumir, né? Porque as coisas da Ruby Rose, tipo, de vez em quando elas esgotam, a gente não acha nunca mais. Mas eu tenho esse aqui, eu tenho um reserva aqui, eu tenho um no Brasil, um no Brasil. Eu já me desfiz de uns dois, gente, porque eu tinha vários, sabe? Mas eu gosto de ter o meu reserva, porque é um dos melhores lápis que eu também já usei. Falou de Ruby, é Ruby, né, gente? Então, o lápis, a máscara, a base, os lip tint, as paletas, as brumas, tanto uma quanto a outra. Esses daqui, o pó, pó eu gostei mais desses aqui, que são prensados do que dos pós soltos, tá? Porque eu achei que as corzinhas deles me favoreceram mais, sabe? Eu amo as pockets deles, são maravilhosas, assim, são os meus favoritinhos do momento, gente. Muitos iluminadores, tem aquele mosaico também que eu amo, que eles lançaram, que eu usei no vídeo que eu gravei. Não me lembro qual vídeo que eu gravei, gente. Mas um dos últimos vídeos da Ruby que eu gravei, eu usei ele, mas essas daqui também são maravilhosas. Amo! Então, esses produtos todos que eu usei são os meus favoritinhos do momento. Eu gosto mais dessa cor aqui, que é a minha favorita. Até mostrei um dupe pra vocês delas, que ela parece, assim, tipo, meio que uma da MAC, ó. Deixa esse meio que holográfico, assim, na pele, que fica lindo, que fica bom pra qualquer tipo de pele. Mas tem uma outra cor aqui, que eu tinha pego também, que é essa aqui, a cor 5, ó. Que ela fica maravilhosa também, pra peles mais morenas e negras. E pra peles clarinhas, ela funciona muito como blush. Olha que coisa mais linda. Então, gente, Ruby, na minha opinião, arrasa sempre, vocês sabem. Não é à toa que ela é uma marca parcerona minha, que eu amo, porque tá no coração, assim. Desde sempre, amo os produtos pela qualidade e pelo preço indiscutível. Então, gente, qualquer um desses que eu usei aqui, pode jogar, porque eles são, sim, maravilhosos, tá? Deixa aqui o seu comentário, gente, que se vocês já usaram qualquer desses produtos que eu mostrei hoje pra vocês, com meus favoritinhos, se são os favoritinhos de vocês também, pra gente trocar aqui as nossas figurinhas, né? E fazer as nossas fofoquinhas, qual que a gente gosta mais. Vão comentando tudo aqui embaixo, e deixa bastante like, se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque a gente pode fazer isso também com outros produtos, tá certo? E se inscreva aí no canal se você não for inscrito pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo, gente. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!